Os homens cantam bonitos e apaixonados demais, dá conta, senhor? Obrigado. Chegou o vozinho. Pois é, os homens é diferentão mesmo, né? Diferentão. E aí, como é que tá? Jean e Jefferson, beleza? Um prazer receber vocês aqui mais uma vez no nosso programa. Se Deus quiser, não vai ser a última, porque nós fizemos a primeira e vamos fazer a primeira de muitas e muitas e muitas. Se Deus quiser, com muito prazer pra gente, tá? Uma honra. Com certeza. Tá aqui participando de mais um programa com vocês. Pra nós também, né? Vamos aí. Vamos também? Toda estreia do 6, nós tamo lá. Tá envelhecendo isso. Primeiro programa que nós gravou, né, Rony? Ele tava lá junto. Ele tava lá. E agora nós estamos nessa casa maravilhosa aqui na Bande Triângulo. Tá o Jean e Jefferson junto com a gente. Pra gente é o maior prazer do mundo estar com eles aqui novamente. Essa dupla que canta bonito, canta apaixonado, tem uma carreira sólida. Faz muito show na região. Se quiser passar a agenda de show e mais o telefone de contato pra preencher as vagas, pode, viu, Jefferson? Ele não sabe o dia que isso tem, vai no ar. Aí a gente fala... Não, mas pode falar que tem data boa demais da conta. Ah, tá. Mas daqui... Hoje é dia... Esse programa tá no ar hoje, dia 12 de janeiro. 12 de janeiro. Eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Não, eu não vou lembrar as datas agora, não. Mas tem bastante, graças a Deus. Beleza demais. Então, o Jean e Jefferson canta por toda a região aí. Com certeza é um show bacana, um show apaixonado. Mas passa o telefone de contato pra quem quiser contar pra vocês. Telefone de contato, basta ligar 34-3231-1001 ou 34-99-84-9191. Beleza. Então tá aí, curtindo Jean e Jefferson aqui no programa Ronês, usando convidados. Eu quero mandar esses mordão lá pro Morada Nova, o material para construção. Lá no Morada Nova, nosso amigo Moisés, toda a equipe lá, o material de construção lá. A melhor casa de material de construção da região aqui, Morada Nova, o material para construção. E lá em Tupaciguara, eu quero mandar um abraço pro pessoal lá da Casa Nova, material para construção. Lá naquela cidade bonita, Tupaciguara. E o povo tá pedindo moda e vamos chamar os meninos pra cantar mais moda, né, senhor? Pois é, né, Rony? Essa eu quero mandar pro meu amigo Dário Fagundes, né, que tá presente na gravação. Kélia Garcia, Marta Mello, Joana Day, Campanaro e também Dalmo. E todos vocês, Lindo Almário, essa galera maravilhosa, né? Isso. E vamos mandar também pros nossos amigos Portuguai e Portilha, que tá aí presente. A nossa amiguinha, a cantora Joyce Reis, a Cidamar e toda a galera que está aqui presente. Nosso amigo Tchãozinho, que abriu as portas pra gente gravar no Bar dos Violeiros aqui. Não podia ser um lugar melhor, né, Jefferson? Grande abraço, Tchãozinho. Vamos também. Agradecer a ele e toda a galera aqui do Bar dos Violeiros, aqui no bairro Bom Jesus, na cidade de Uberlândia. É nóis. Chama o modão dos homens, Lindo, que o povo tá procurando cadê as modas. Pois é, já estão esperando pra todos vocês que estão em sintonia com a Bande Triângulos, nossos amigos. Jean e Jefferson, é com vocês. E essa tá também nesse CD diferentão. Apaixonada demais! Deixa cair mais essa aí, que é boa demais da conta, senhor. Simbora! Se for pra me dizer o que eu não quero ouvir, melhor que o silêncio fale por nós dois. Já chega outra noite, ter que discutir, jogar conversa fora e arrepender depois. Prefiro atitudes, é você ou eu. De nós tem um que vai e o outro ficará. Vai ser muito difícil saber quem perdeu. Só no final de tudo o tempo dirá. Vai bater desespero, vai bater saudade, vai bater a vontade de fazer amor, amor de verdade. Vai bater muita solidão, vai faltar seu sorriso. O que você precisa, eu também preciso, casal sem juízo. Prefiro atitudes, é você ou eu. De nós tem um que vai e o outro ficará. Vai ser muito difícil saber quem perdeu. Só no final de tudo o tempo dirá. Vai bater desespero, vai bater saudade, vai bater a vontade de fazer amor, amor de verdade. Vai bater muita solidão, vai bater muita solidão, vai faltar seu sorriso. O que você precisa, eu também preciso, casal sem juízo. Vai bater desespero, vai bater desespero, vai bater saudade, vai bater a vontade de fazer amor, amor de verdade. Vai bater desespero, vai bater desespero, vai bater desespero, vai bater desespero, vai bater muita solidão, vai faltar seu sorriso. O que você precisa, eu também preciso, casal sem juízo. O que você precisa, eu também preciso, casal sem juízo.